E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já peço para você deixar muitos likes para me ajudar no engajamento do vídeo, comenta, compartilha, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí por favorzinho. E no vídeo de hoje são duas partidas daquelas que você acha que vai dar ruim, mas no final dá tudo certo. Bom, essa partida aconteceu em live, o Hunter era um bombom, como você pode ver, eu estava de perfume, os outros três aleatórios eram uma Toy Merchant, um Gravekeeper e uma Barmaid. Beleza, o spawn do Hunter foi nas ruínas, ele está indo em direção a Sheck e quem está por lá é a Toy Merchant, que é quem vai dar o primeiro kite. Nesse momento aí o coração dela começou a bater e ela está vendo de onde o Hunter vem. Sinceramente, eu acho que ela poderia ter pulado essa janela aí, ela ficou esperando simplesmente o Hunter chegar perto dela. Se ele está com outra bomba, coisa que ele não fez, ia ser pior ainda e ela acaba tomando um hit que eu achei bem desnecessário. Aqui ela arma a catapulta e já sai voando ali em direção ao hospital, que seria um kite forte, né, contra a maioria dos Hunters. E eu estou dentro do hospital decodificando. Ela já dropa ali a pallet para tentar ganhar distância, porque esse é o ideal contra bombom, né, que você tente ganhar distância dele para evitar bomba e as coisas. Então é ideal que você dropa pallet mesmo e tente ganhar o máximo de distância. Quando eu vi ela chegando perto de mim, eu resolvi ajudar, né, para que ela passasse direto pela pallet e eu dropasse para ela. Até usei o perfume para evitar um possível hit, mas o bombom jogou super bem usando o Blink e ele passou direto e caiu no buraco praticamente junto com a Toy e já derrubou ela em seguida. Então não pude ajudar. A jogada do bombom nessa hora foi muito boa. Aqui ele já pega ela e leva para uma cadeira. Eu estou praticamente já terminando a minha Cypher e as outras duas estão perto de acabar também. O problema é que como é um bombom, o ideal é que você se dirija logo à cadeira para salvar, porque você vai ter que tentar desviar das bombas e tentar fazer um rescue bem safe. Então o Gravy Keep soltou a Cypher dele e ele não chegou a terminar para tentar e resgatar. Aqui, infelizmente, ele já ali levou uma bomba que tirou ele da pá. Aqui ele leva outra bomba e agora ele vai levar mais uma, o que vai deixar ele incapacitado totalmente de resgatar. Eu até estava na Cypher dele para tentar concluir, então eu largo quando eu percebo que ele não vai conseguir salvar. A Toy já passou ali da meia vida, então o jeito era tentar resgatar para tentar ganhar algum tempo. O problema é, eu não tenho Tide. As únicas pessoas com Tide eram o Gravy Keeper e justamente a Toy. Eu consigo salvar sem muitos problemas, até tomo uma bomba e consigo voltar no perfume. Ele, eu acho que estava distraído nessa hora, que não viu eu salvar. Aqui ela pulou de volta para o Hunter, a Palette, só que como ele tinha usado uma bomba de tempo, então ele não conseguiu dar hit nela. Aqui ela desviou muito bem das bombas, ela tentou chegar novamente na catapulta, mas não deu certo, ele acabou derrubando ela antes que ela chegasse. Aqui já está uma situação que está um pouco crítica. O Gravy Keeper está machucado, eu estou rilando ele. A Barmaid está decodificando com uma máquina ali pela metade, só que a próxima e última máquina vai estar zerada. Então é uma situação que é um pouco mais crítica, principalmente porque é um bombom, que tem mais de uma forma de ataque. O Gravy tentou ir para uma máquina, só que ele dá meio que de cara ali com o Hunter e agora ele vai dar o próximo kite. Eu já estou me dirigindo a uma Cypher para tentar fazer ali a última. Eu não sei porque ele ficou esperando tanto nessa hora, eu achei que ele usou a pá de uma forma um pouco errada, eu acho que ele já poderia ter transicionado dali para poder ganhar distância, mas enfim. Aqui ele já dropa a Palette, não tem mais nenhum tipo de skill para que ele possa continuar segurando o bombom e ele só tem mesmo que correr e tentar manter distância, porque vai ser difícil. De qualquer forma apesar do kite dele ter sido bem linear, digamos assim, porque ele nem olhou para trás, ele caiu bem, ele segurou um tempo bom para que a gente pudesse puxar o máximo possível a Cypher, já que já está eu e a Barmaid decodificando a última. Aqui, cara, ele dá um meio que um juke no Hunter, que eu fiquei um tanto quanto nem eu olhando para trás não consigo fazer esse tipo de coisa, ele conseguiu meio que ir na cagada. E agora ele toma um hit de Palette e cai. Agora uma de nós precisa ir lá resgatar e eu decido que eu vou porque eu sou uma perfumer, então qualquer coisa eu usaria o meu item eu achei que poderia ser mais safe se eu fosse resgatar daí eu estou indo em direção, a Cypher já está Primed e a única coisa que eu tenho que fazer é tentar resgatar logo sem enrolar muito. Aqui eu já esperava que o Hunter fizesse o que todo main bombom faz, que é dropar bomba, esperar a pessoa colocar a mão na cadeira e tentar derrubar no TS, e foi o que ele tentou fazer eu levei bomba, só que ele me bateu e daí eu salvei direto caí para uma bomba, a barmaid deu pop, que inclusive foi um pop bem ruinzinho, e o bombom resolveu vir atrás de mim o Gravekeeper entrou no hospital e eu passei pela dungeon eu até avisei que a dungeon estava por ali, eu sabia que estavam abrindo essa porta aí, só que eu também sabia que não ia adiantar eu tentar pegar essa dungeon e ficar lupando aí com o Hunter de Detention como eu vi que ele bateu na Palette, ele até meio que me perdeu nesse momento eu usei o dash de janela que eu tinha para ir direto para o portão não ia adiantar eu tentar pegar aquela dungeon e como o Hunter tinha usado o blink dele lá atrás, sem mais nem porquê nem que ele trocasse de habilidade ele conseguiria chegar no portão ele até consegue me derrubar com uma bomba, mas eu caio para fora do portão e daí foi GG próxima partida, essa daqui já aconteceu na live da Cruella no final de semana, quem viveu sabe o Hunter também era um bombom, eu estava de Antiquarian Cruella estava de Psychologist e os outros dois aleatórios eram Mercenary e uma Perfumer e galera, olhem esse spawn do Hunter ele spawnou praticamente do lado da Cruella que era uma das pessoas com Tide na verdade nessa partida haviam três pessoas com Tide só eu estava de Kite e o Hunter spawna com a pessoa que tem Tide Turner o que dificulta bastante já que sem o dash de janela ou pallet é difícil ganhar distância contra um bombom que o ideal, como eu falei no primeiro vídeo é você tentar kitar ganhando distância principalmente para uma Psychologist que não tem nada para ajudar ela no Kite é incrível como o Hunter sempre acha ou dá spawn justamente a pessoa que tem Tide eu era a única com Kite e ele não me achou mas enfim né gente aqui a Cruella sai da área das ruínas e vai em direção a Sheck ela tenta passar reto dessa bomba mas ela explode antes que ela conseguisse aqui eu acho que ela tentou dar um pallet no Hunter esperando que ele fosse bater na pallet mas o Hunter não fez isso ele não respeitava a pallet ele só passou direto e aqui né você vê que é complicado sem o dash de pallet sem uma build de Kite você ganhar distância do Hunter ele já tem agora o blink ativo mas ele pode muito bem ficar só jogando bomba e foi o que ele fez porque ele usou a bomba para impedir que a Cru entrasse no hospital quando ela tentou e aqui o objetivo do Hunter é só tacar bomba para evitar que a Cruella fique em pallet e ele possa passar reto dos pallets para tentar chegar perto o suficiente para dar um hit e foi o que aconteceu foi o que ele fez a Cypher da Perfume está praticamente primed a minha vai acabar agora e a do Mercenário seria a terceira a terminar a Cruella acabou indo para uma cadeira próximo ao Mercenário e é uma situação um pouco mais complicada porque o Hunter está vendo o Mercenário porque estava ali perto e o Wanted Order que tinha na build dele acaba marcando justamente a Perfume e galera não sei se vocês lembram desse player aí que estava de perfume mas ele era aquele pau no cu que caiu várias vezes com a gente e quando todo mundo erra ele fica spawnando no chat e wrong e wrong mas quando ele erra ele manda sorry my bad que foi o caso aí desse PS maravilhoso que o Hunter deu nele né é o próprio Alecrim Dourado que nasceu no campo sem ser semeado não erra nunca mas quando todo mundo erra Deus o livre infelizmente a Cruella passou da meia vida por causa de dois rescues falhos primeiro o da pau no cu que tomou T.S. na cadeira e o segundo do Mercenário que o Hunter bateu na cadeira e quando ele clicou para salvar ele soltou e depois quando ele clicou ela já tinha passado da meia então foi um rescue horrível ali a pau no cu vai para a cadeira ela nem se debate porque ela já estava praticamente querendo entregar eu acho que o jogo eu estava me comunicando com a Cruella eu sabia que ela ia cair ali eu ia ficar meio que de cara para ameaçar o Hunter só que eu decidi não fazer isso eu me escondi e sabia que ele levaria para essa cadeira consegui dar uma paulada e uma catucada nele usei três vezes a paulada nele e consegui dar um stun com o pallet nisso a Cruella entrou no hospital isso daí galera era muito para ganhar tempo vocês sabem que ganhar tempo no jogo é essencial e isso ajudou bastante para que o decode desse mais uma fluida eu resolvi ficar atrás da Cruella porque já estava uma situação que já não estava muito boa mesmo e tentar quem sabe ali ajudar aqui eu creio que o Hunter tinha perdido a Cruella de vista tanto que ele jogou bomba em mim só que eu acho que ele acabou avistando ela de longe e voltou a dar a Chase nela já que ela já morria e eu fui junto né galera muito para tentar dar um suporte ali com a minha skill tentar ajudar a Cruella já que só faltam duas Cyphers para tentar ganhar mais tempo para que essas máquinas fluam e fiquem prime e tentar ajudar mesmo nessa hora aí eu sabia que dava para passar por essa bomba sem tomar mas o meu lag faz voltar para trás então eu não consegui acabei tomando esse hit de bomba nesse momento o Hunter troca de habilidade para Excitement a gente já esperou quando ele trocou de habilidade a gente já previu que seria Excitement tanto que eu nem cheguei perto o suficiente a Cruella até fala que ele nem tentou beitar já que não é tão difícil desviar da skill da Antiquarian e ele já usa direto para eliminar a Psychologist nisso eu já me afasto dropo ali as pallets para tentar manter uma distância segura do Hunter só que eu já estou ali com dano né mais um hit ou duas bombas eu caio eu uso ali a vara para continuar ganhando distância eu não fechei essa pallet porque eu estava com medo de um hit de pallet mas não adiantou muito porque ele passou direto né aquilo que ele tinha feito com a Cruella no começo do jogo ele fez comigo também que é jogar bomba na pallet para impedir que a gente feche e chegar perto o suficiente para dar um hit e aqui temos outro problema porque eu caí próximo a Cypher que a Pau Nuku estava fazendo que estava muito boa a do Mercenario também já está praticamente para acabar e é ela que vai salvar já que ela ainda tinha a Tide Turner aqui ela usou o perfume por sorte o Hunter bateu na cadeira e ela conseguiu salvar aí sim você consegue salvar né gata eu usei ali mini skill para dar duas porradas no Hunter só que né gente é um bombom ele tem skill que dá dano o que complica bastante e vocês sabem que a Antiquaria sofre quando tem alguém próximo a ela porque o efeito da skill dela não dura muito aqui eu acabei tomando dano de vez né para a bomba de tempo que ele havia jogado antes e eu caio de novo ele me leva para uma cadeira próximo ali né da Cypher que a Perfume estava fazendo só que já está primed e o Mercenario vai salvar eu já estava ali com um pouco de medo né do rescue do Mercenario porque o bombom já estava cheio de bomba e estava atacando o bomba adoidado inclusive ele acerta duas no Mercenario ali ele faz um bait na cadeira o Hunter bate nele e ele consegue me resgatar eu corro direto para o hospital como eu havia dito é o melhor kite contra a maioria dos Hunters o bombom me bate e o pop é dado eu sabia que o Excitement estava ativo ele até continua um pouco atrás de mim e como eu sabia disso eu não ia tentar em momento nenhum bater nele porque ia ser só o tempo dele chegar perto o suficiente eu tentar bater nele ele ativar o Excitement e me bater aqui a Cruella e eu a gente achou que ele tinha me perdido mas não ele simplesmente trocou de alvo ele foi direto para um portão para tentar achar alguém antes que alguém conseguisse abrir o portão já que ele tinha trocado a habilidade para Excitement então ele não poderia chegar lá usando um TP só que eles conseguiram abrir a porta a tempo olha pau no cu dançando aí como se tivesse feito grande coisa mas na verdade né mal conseguiu fazer um resgate isso porque o Hunter bateu na cadeira esses são os fatos aqui eu já estava indo em direção a Dungeon que a Cruella falou que estava por aí e a gente conseguiu um GG em resumo nessa partida além da gente ter conseguido ganhar tempo e ter tido alguns momentos de sorte o fato do Hunter ter escolhido trocar para Excitement e não ter segurado para usar um TP posteriormente influenciou bastante no final dessa partida e para o nosso GG enfim galera espero que vocês tenham gostado até a próxima e tchau 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 tchau